Pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Evangelista, mais uma vez. Esse documentário nós estamos intitulando como Igreja Sem Fronteiras. Nós estamos aqui agora com a irmã Eliane. A irmã Eliane é a esposa do pastor Sérgio Júnior, aqui na Suíça. E esse documentário hoje vai envolver exatamente a voz feminina, porque nós sabemos que por trás de todo o ministério de um pastor, existe uma esposa que é mulher, que é mãe, na verdade, que é ovelha. E nós sabemos muito bem das batalhas, das lutas que as mulheres têm, principalmente quando são esposas de pastores. É diferente de ser esposa de empresário, diferente de ser esposa de um político. Então o pastor tem uma vocação que é diferente de uma profissão. Então, irmã Eliane, antes de mais nada, seja bem-vinda aqui a Igreja Sem Fronteiras. É um prazer meu, pastor. Muito obrigada por essa oportunidade. É um prazer ter conosco aqui na Suíça. E estamos aqui para servir. E é um prazer tanto para a Igreja, quanto para a nação, ter conosco aqui ministrando, entregando a palavra do Senhor. e conhecendo o povo da terra, da Europa, o trabalhar que o Senhor faz nessa nação através dos servos dEle. Amém. A senhora chegou aqui na Suíça há quantos anos? Pastor, eu vou fazer aqui esse ano 17 anos. 17 anos. Passa aqui 17 anos. Quando a senhora veio para cá, veio por questões de trabalho? Pastor, eu vim para cá muito nova. Vim para cá muito jovem. Eu tinha meus 21 anos, 22 anos. Muitos sonhos? Muitos sonhos. Como todo jovem, você sai do Brasil para conquistar, para realizá-lo. Mas, quando eu saí de lá, eu saí numa diretriz do meu pai. Então, meu pai sempre falou, para onde você for, Jesus vai te pegar de novo. Essa foi boa. Bom pai, né? Então, a Suíça, quando eu vim para cá, a Suíça, ela foi... Se quiser, mas pode. A Suíça, ela foi uma... Ainda continua sendo uma escola. Um aprendizado. onde Deus, aqui, trabalhou demais na minha vida e como na vida de outras mulheres, de outros servos. Principalmente aqui, onde o Senhor está agora sentado, a maioria são pessoas que Deus justamente ganhou aqui para Ele. Maravilha. Hoje são obreiros, são ovelhas, são presbíteros, são diáteros. São formados aqui. 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 Isso é bênção. Me fala o seguinte, pastora. Eu comecei a ser esposa de um pastor, hoje. Nessa conjuntura ideológica, que o mundo passa por transição, não é verdade? E nós sabemos que a mulher, ela sempre teve um espaço na igreja, um espaço no Reino de Deus, mas, infelizmente, em alguns momentos da história, foi um pouco tolido essa presença. E hoje, graças a Deus, temos percebido, assim, o quanto Deus tem operado através das mulheres. Eu até brinco muito que metade do que Deus tem feito na igreja é através das mulheres, e a outra metade, 25% é das mulheres também. Então, como é ser esposa de um pastor, hoje, principalmente fora da sua pátria, acredito que todos os lugares que eu passei, todos os pastores, eles comentaram que a maior barreira para eles foi exatamente a língua. Não sei como é que foi para a senhora, mas me fala, como é ser esposa de um pastor, hoje, na Suíça, fora do Brasil, com todas essas barreiras culturais? Pastor, eu tenho uma ovelha que ela foi para o Brasil, uma japonisa, e ela me fez, há dois anos atrás, a mesma pergunta. E foi a primeira ovelha que me fez essa pergunta. A mulher é muito inteligente, pastor Eliane, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. A senhora me responde, a senhora sentiu a liberdade de responder. E ela disse, como é ser esposa do pastor Sérgio? E de um pastor? Sim. E eu tive tanta liberdade em responder para ela, e feliz fiquei, porque as pessoas normalmente não fazem essa pergunta para a gente. É verdade. Olham você como a esposa, uma esposa... Que não tem nome. Que não tem nome, porque o povo muitas vezes sobe no culto, vamos dizer assim, e falam... A esposa do pastor. A esposa do pastor. Então, assim, para mim, ser esposa de um pastor, ela requer muita responsabilidade. Eu imagino. Nós temos a responsabilidade de ter, tanto fora, quanto dentro de casa. Somos no cuidado. Não somente em uma, passar uma imagem, mas ser aquela imagem. Sim. Então, é uma responsabilidade muito grande. Pode responder mais. Mas, perdendo, melhor que lá, obviamente. É uma responsabilidade muito grande de representar uma autoridade divina. porque o seu esposo é um pastor e é uma autoridade divina, você está representando. E não chegar à altura, mas tentar, ajudá-lo da melhor maneira, auxiliá-lo da melhor forma. E eu sou o tipo assim, que eu digo assim para as irmãs, eu digo, olha, eu não sou muito de observar mulheres, ter exemplos com a mulher. Sim. Eu sou de ter exemplos com a esposa. Às vezes, elas ficam até impactadas, porque ele é meu espelho. Bom. Então, se eu observo ele, eu vou acertar com vocês. Verdade. Muito bom, muito bom. Eu sempre falo isso. Olha aí, mulheres, o que é que é essa aí, viu? É, observar o seu esposo, a maneira que ele age, a maneira que ele faz, a maneira que ele fala, a maneira que ele prega, a maneira que ele lida com a igreja, eu sou muito atenta nisso. E a gente, mulher, a gente é meio difícil, né, com certas situações. Então, eu observo muito ele nisso. Então, eu vou devagar e vou fazendo como ele faz e acerto. Amém. Graças a Deus. E acerto. Sem contar que a senhora tem a unção do Espírito Santo. Amém. Mesmo a senhora buscando imitar o exemplo do seu esposo, como pregador, como nome de Deus, a Bíblia fala, né, vós tendes a unção do Pai. E a senhora, graças a Deus, desde o dia que eu cheguei, eu tenho observado a senhora como mãe, como esposa, como amiga, principalmente como espitaleira, né, que nos recebeu bem em casa, graças a Deus, para a família. E a senhora é uma pessoa que tem um brilho divino, tem uma presença de Deus. Eu sei que as guerras, as lutas, as batalhas que vêm contra a igreja, principalmente contra a vida do líder da igreja, abala a família de forma terrível. Eu falo porque eu tenho 32 anos com minha esposa, 28 anos de cliente com ela, e eu já vi minha esposa em alguns momentos padecer diante das lutas que eu passei. E aí eu pergunto para a senhora, diante das lutas, nós sabemos que a igreja se desenha, a ideia de que a igreja é o local de culto, né, a congregação é um local somente de paz, somente de sossego, somente de vitória, e nós sabemos que onde reunimos pessoas, reunimos em alguns momentos problemas que essas pessoas às vezes desenvolvem em casa, no trabalho, na sociedade, e vêm para a igreja participar das reuniões com esses problemas, com essas imitações, com essas fraquezas, com a alma ferida e com o trauma. Diante dos problemas que a senhora já enfrentou ao lado do seu esposo, hoje na congregação, a senhora adquiriu mais experiência ou a senhora acha que é hora de parar? parar não, né, pastor? Acho que Deus, Ele permite você passar tantas coisas, tantas situações, não é para você parar. Graças a Deus. Todas essas vastas experiências que Deus te permite, é para você passar ela para alguém. Isso. Principalmente a gente, mulher, a gente tem o lado emocional muito aguçado. É verdade. Então a gente... O que falta em parte nos homens. Exatamente. O homem, ele é razão. É verdade. A mulher, ela é emoção. E nós sofremos mais, nós abatemos mais, justamente com essas lutas que passamos dentro da igreja. Então se o nosso esposo, o nosso pastor, ele não está, se ele não nos apoia, a gente, a tendência é a gente se afastar, a gente parar. Então, as experiências da igreja, todas as lutas, todas as dificuldades, elas não param, elas são contínuas, elas só mudam de fase. Então isso faz com que você aprimore, cresça, amadureça, para chegar a um nível, eu estou falando o termo feminino, para chegar a um nível que Deus deseja que você chegue. Até mesmo para apacentar, para curar, para sarar. Pessoal, aqui é a igreja sem fronteira, entrevistando aqui o pastor Eliane, esposa do pastor Sérgio, aqui na Suíça. Pastor, em uma palavra, sua cor preferida? Minha cor preferida? Eu tenho várias, mas eu não tenho só uma. Cita uma. Uma. Branco. Doce ou salgado? Salgado. Nossa, essa... Olha, é a primeira vez. Salgado, mas não só doce, não. Perfume preferido? Epinose. É... Férias? Espanha. Espanha. Amo Espanha mesmo? Espanha mesmo. Ok. Apaixonada. O frio da Suíça? Para mim, perfeito.